Olá pessoal, hoje vamos fazer uma vacininha na LESSE. Os cachorros, quando são filhotes, todos eles têm que tomar vacina. Toma a primeira vacina com 45 dias, depois vai de 21 em 21 dias, tem que tomar 3 doses. Quando os cachorros estão adultos, aí eles têm que tomar uma dose todo ano dessa V8 ou V10. Existem outras vacinas também, mas essa daqui, ela vai proteger contra parvovirose, sinomose, coronavirose, leptospirose, que é a doença transmitida pelo rato, pela urina do rato. Para a influência, demovírus tipo 1, tipo 2 e hepatite infecciosa canina. Então, a gente todo ano tem que fazer vacina. A pessoa vai falar assim, mas o cachorro é velhinho, não precisa mais vacinar. Gente, tem que tomar vacina sim. A LESSE está com 13, vai fazer 14 anos e toma vacina todo ano. Porque a sinomose, ela pega em qualquer época da vida. Então, a única forma ainda de se prevenir a sinomose é fazendo vacina. Ó, uma dosezinha dessa daqui, uma vez por ano, você pode salvar o seu cachorro. A sinomose, a cura dela é muito pequenininha, tá? Cada 100 cachorros que pega, aí uma média de 7 sobrevive. Então, compensa vacinar. Né, Zóio? Atende por Zóio também. Zóio ou LESSE. Então, a vacina é bem tranquilinha. No dia, geralmente, ele fica meio amuadinho, mas é bem pouquinho. Então, é só um piquezinho. A LESSE sempre boazinha que ela está mais do que acostumada a tomar vacina. Hoje, ela pode ficar meio amuadinha, meio chateadinha, mas a manhã ela está nova. Então, a melhor forma, gente, de prevenir as doenças é vacinando, tá? E outra, façam vacina importada, façam vacina que são feitas por veterinário, tá? E aí, uma vez por ano, tem que fazer a dose de reforço. Valeu, gente! Valeu, gente!